Tão maravilhoso és Tua glória enche os céus Meu prazer é Te adorar Tu és tudo para mim Me prosto, me entrego Tua presença é real Perfeito e justo Teu amor é real Vou remunhar Mais fome em Teu amor Vou Te adorar Enquanto eu respirar Vou mergulhar Mais fome em Teu amor Vou Te adorar Enquanto eu respirar Se Tua graça me alcançou Cantarei o Teu amor Minha esperança está em Ti Tu és tudo para mim Tu és tudo para mim Se Tua graça me alcançou Cantarei o Teu amor Minha esperança está em Ti Minha esperança está em Ti Tu és tudo para mim Vou mergulhar Vou mergulhar Mas fome em Teu amor Vou Te adorar Enquanto eu respirar Enquanto eu respirar Enquanto eu respirar Vou mergulhar Vou mergulhar Mas fome em Teu amor Vou mergulhar Vou te adorar Vou te adorar Enquanto eu respirar Estar Enquanto eu respirar Eu respirar Obrigado.